Lição número 18. Não dê a mínima para o shaming. O shaming é uma prática que muitas mulheres usam para te descredibilizar e forçar você a aceitar migalhas. O shaming é basicamente resumido como causar vergonha. Se você diz que gosta de uma mulher de um determinado tipo, ou que não gosta de mulheres vulgares, por exemplo, elas tentam te atacar falando que você não gosta de mulher e que está se esforçando para gostar de mulher ou que você é gay. Esse tipo de ataque é claramente para tentar fazer você ficar envergonhado, te impedir de ter preferências e aceitar as migalhas que as mulheres que praticam o shaming têm a oferecer. É mais fácil vencer alguém pelo cansaço e fazer te aceitarem como você é do que mudar e ser uma pessoa melhor. Por isso, muitas utilizam essa tática. O shaming e cancelamentos são inúteis para quem não dá a mínima para eles. Por isso, não dê a mínima. Além de não ser atingido por esses ataques, você ainda tem o prazer de ver a frustração estampada na cara dessas pessoas ao ver que os ataques delas foram inúteis.